O inverno rigoroso na China transformou o Rio Amarelo em uma grossa camada de gelo por mais de uma semana. Com a chegada da primavera, porém, as autoridades temiam uma inundação, pois a neve derretida, sem ter para onde correr, acabaria elevando o nível do rio. O governo chinês recorreu então a uma solução radical e pediu às forças aéreas do país bombardear o local. Ao todo, 24 bombas foram lançadas por caças. Aparentemente, todas elas atingiram o alvo. O gelo quebrou e o rio voltou a correr novamente.